As aulas do Colégio Militar de Pato Branco, como em toda a rede estadual, iniciaram nesta semana. O comandante e diretor de ensino da instituição, Major Ferreira, destacou que o reinício das atividades foi tranquilo, com a motivação para um novo ano letivo entre professores e estudantes. O início do calendário escolar é sempre celebrado pelos estudantes que já estavam com saudades da rotina escolar. Rever os amigos e ganhar conhecimento.